Rapaziada, deixa eu te contar a novidade da nossa interface FIFINI, a SC3. Já fiz dois vídeos com ela, um box e um review também, mostrando as qualidades e principalmente criticando a postura dessa plaquinha, dessa interface, que é uma interface muito bonitinha, como vocês podem ver. Só que o aproveitamento 100% dela você vai ver agora nesse vídeo. Sabe por quê? Porque eu vou utilizar ela e eu descobri que a principal função dela é aqui, no celular. E esquece computador, notebook, tá? Ela vira o bicho mesmo, essa bichinha vira o bichão. Quando você conecta aqui no celular, e é nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, vem comigo que hoje o vídeo tá muito bom! Bom, rapaziada, mas antes de eu começar a falar dessa interface, mostrar pra vocês como ela é conectada aqui, mostra aqui, meu amor, a nova aquisição do nosso canal, né? O nosso SSD que eu estava precisando. E vou agradecer aqui também o meu amigo Clóvis, ele tem um canal, Brabones, né? Vou deixar o link do canal dele, é um canal de gameplay muito top, vou deixar aqui na descrição. Não, o Clóvis não é meu amigo, ele é meu irmão, né? De infância já. Ah, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, essa interface de áudio Afifini SC3, ela veio no mercado agora já tem há um pouco tempo, na verdade, né? Eu não conheci essa marca, eu já fiz dois vídeos sobre ela. É uma interface muito boa, muito linda, ó. Ela muda esses RGBs, ela tem esses botões deslizantes, né? Aí, realmente é uma interface que quase não teríamos nada de ruim pra falar. Só que eu achei algumas coisas negativas, né? Eu comprei essa placa, não fui patrocinado pela Afifini, portanto, eu pude ter a liberdade de tecer as críticas, ela tem um ruído, ela não funciona direito no notebook, principalmente você que está visando gameplay e canal de podcast, tá? Dá pra gente aproveitar ela, sim, nesse segmento de canal aqui no YouTube, porém, com muitas limitações, e não são poucas, tá? Mas, tirando isso, eu descobri que ela aqui no celular... Ai, a história muda, meu amigo. E como assim, Ângelo, você vai conectar uma interface de áudio no celular? Isso não é possível. Com ela é possível, sim, tá? Porque eu não vou conectar um cabo de áudio aqui, eu vou conectar o cabo USB tipo C aqui, ó, no meu celular. Porque ela tem o sistema OTG e, principalmente, mostra aqui, meu amor, ela tem um cabinho, olha só o cabo, e eu vou tirar aqui o cabo, eu vou remover o cabo e vou mostrar pra vocês. Olha o que ela tem aqui, ó, ela tem um adaptador, então, ela é tipo C lá na ponta, onde vai nela, e ela também é tipo C aqui, ó, tá vendo? Aqui onde eu vou inseri-la aqui no computador, né, no notebook ou no PC. Ela tem esse adaptador, que é muito legal, esse adaptador muito interessante. Então, meus amigos, dá pra utilizar ela no celular também. É isso mesmo. Já estou aqui com o meu Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Olha o nome desse celular, né? Vocês podem ver que a interface já está desligada, né? Vou pegar o cabinho dela, vou puxar um pouquinho, que eu vou conectar ela no meu celular. Ó, tá aqui. Vou conectar ela diretamente no celular, tá? Lembrando, gente, que é interessante você ter carga no celular, e olha só, olha aqui a mágica acontecendo. Ela ligou, ela ligou no celular, ó. Está conectada aqui no meu cabo no celular. Vocês estão vendo? Pois é, vou deixar ela aqui. Bom, ela já está conectada. É interessante você desativar os RGBs, pra que não gaste muita bateria, porque ela está utilizando, essas cores aqui, ó, ela está utilizando a bateria do celular. Então, é só apertar e segurar, tá? Mostrou direitinho, apertei, segurei, apagou os RGBs. Pra fazer esse teste, então, pra mostrar pra vocês que ela funciona, é evidente que eu já fiz o teste, que eu liguei antes, né? Eu vou utilizar o meu condensador, o nosso velho de guerra, né? O nosso condensador BM800. É um microfone incrível, um condensador incrível. A chavinha lá atrás dela está ativada para condensador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar os 48 volts pra placa mandar energia pro condensador funcionar 100%. E aí, justamente isso que eu vou fazer, conectado no celular. Olha que interessante. Vou ligar, ó. Então, ele está pegando energia do celular e está alimentando o meu condensador, o BM800. Gente, e o mais interessante nisso tudo, agora eu vou mostrar pra vocês. eu posso monitorar o som, eu posso ver o que está acontecendo, ou melhor, ouvir o que está acontecendo, diretamente nela, usando um fone de ouvido. Estou usando um fone aqui comum. Eu já vou aumentar aqui o volume pra mim, ó. Ok, ok, pronto. Já estou ouvindo a minha voz aqui no fone de ouvido. Ó, já estou ouvindo. Você não está ouvindo porque eu ainda não liguei ali o meu celular, né, principal. Deixa eu só dar uma regulagem aqui. E agora eu vou ligar ali o celular. Ó, mostra pra ali. Ó, vocês podem ver que os ledzinhos aqui, ó, estão sendo acionados porque o volume do microfone já está ativado, tá? E aqui, o mais interessante, eu consigo falar, eu consigo me ouvir com o volume do meu fone, e eu consigo também jogar uma trilha de fundo na entrada de linha. Eu posso tanto jogar uma trilha de fundo aqui, como eu posso conectar no joystick do meu console, né, do videogame. E posso colocar aqui a gameplay. Aí sim, meus amigos. Detalhe, ela vai estar conectada no celular. Exatamente isso que eu vou mostrar. Primeiro, vamos ligar ali o celular, né, vou colocar aqui, ligar a câmera do meu celular. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pronto, rapaziada. Eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo aí no celular, não é? Ó, eu estou falando, ó, nessa câmera, eu estou falando lá no meu celular, usando o BM800. A interface FIFINI está conectada no celular, e o celular está captando, então, o áudio do meu BM800. Antes de eu colocar a trilha do fundo aqui, a trilha de fundo que eu vou colocar aqui nesse volume aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que as mesmas funções que eu mostrei lá naquele outro vídeo, né, mostrando as funções dela, que ela tem alguns efeitos de voz, tudo, dá pra gente utilizar aqui tranquilo no celular, tá? O áudio que você está ouvindo é do celular. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem a questão do autotune, né, tem aqui... Dá pra funcionar aqui também, funciona normalmente. Tá vendo? Então, ele funciona, aperta e segura, e ele não funciona mais. Os pads também funcionam, ó. Todo dia o Atlético é campeão. Tá vendo? Os LEDs também funcionam, os botões customizados, né, funcionam, e aqui a função principal dela, que chama muita atenção, que é os efeitos de voz, né, tem alguns efeitos, ó, vou colocar aqui, ó. O efeito de... Muito grave, né, o efeito que altera a voz. Continua o mesmo delay, o delay ainda é bem grande, mas é legal. É uma função bacana, olha essa função, essa voz é muito estranha, quase que não dá pra perceber o que está sendo falado, né? Tem essa outra aqui de bebê, a voz de bebê, lalalalalala. Tem essa que é mais de um idoso, né, alguma coisa assim, e eu aperto e seguro, e ele volta ao normal. É uma função muito interessante nessa interface, eu nunca vi nenhuma placa com uma função dessa, muito legal mesmo, só que tem um delay, aqui no celular também, esse delay ainda continua existente, né, no computador. Por que que existe esse delay? Porque quem processa todo esse efeito de voz é a própria interface, não o computador, nem o celular. Os outros botões aqui customizados também funcionam, aqui o volume de microfone, todos, e agora eu vou rodar aqui uma trilha de fundo para que vocês vejam, eu vou colocar essa primeira trilha aqui, para que vocês vejam também que, também funciona, eu estou colocando a trilha de fundo aqui da biblioteca de áudio do YouTube, então vamos ouvir, ó, a trilha funciona com volume aqui, eu consigo controlar o volume, ó. Olha que legal. Tá vendo? Muito bacana, né? Ó, eu posso abaixar, né, estamos aqui no podcast do Angelo Rios, tá, 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 tá. Gente, é uma função muito interessante, e a qualidade também é bem perceptível, né, que a qualidade do áudio no celular, o grande detalhe que eu achei nessa interface é essa questão que está sendo reproduzido, né, tudo isso está indo para o celular através do cabo OTG do sistema, OTG, né, no cabo USB, conectado no celular, o celular está alimentando ela, ela manda também os 48 volts aqui para o meu condensador, cara, isso é magnífico, né, qualquer coisa, dá para fazer um quebra-galho ali, você pode levar ela para algum lugar, não precisa de energia, você basta conectar ela no próprio celular, no smartphone, e você vai ter um podcast móvel, né, você tem um recurso muito grande aqui por um valor bem pequeno, essa placa eu ainda não disse nos outros vídeos, né, mas o valor dela é bem baratinho, não é tão caro, é uma placa que, nossa senhora, né, dá para a gente entender as limitações dela, por causa do custo, né, do custo-benefício. E ainda uma coisa que não tem como negar é a beleza dela, é uma placa muito linda, tem a versão branquinha também, branca dela, né, eu escolhi essa para combinar aqui com o meu setup, mas olha só que legal, gente, e você, curtiu esse vídeo, gostou? Mostrei para vocês então aqui as funções, né, que tem nela, as mesmas funções no computador, só que para o celular, lembrando que esse áudio que está sendo reproduzido no computador, alguém deve estar perguntando, né, mas Ângelo, como que você está reproduzindo o áudio do computador, mandando para ela, se o cabo USB dela está conectado no celular? Simples, ela tem uma entrada de linha, essa entrada de linha, eu estou utilizando com a minha outra interface, a Arcano T2, tem vídeo dela aqui no canal, no sistema de áudio normal, então eu estou pegando uma saída de fone e conectando na entrada de linha, eu poderia conectar o cabo direto lá nela também, então você pode conectar aqui nessa entrada de linha, um videogame, um console, né, através do controle do joystick, você pode conectar um computador, você pode conectar um outro celular, né, você pode conectar qualquer coisa, porque ele tem uma entrada de linha, uma entrada P2, com esse cabinho P2, e ainda, você tem uma saída de áudio aqui, que você pode conectar numas caixinhas, né, na caixinha de som, no aparelho de som, enfim, são múltiplos recursos, gente, incrível mesmo, é muito legal, deixa eu fechar aqui, e agradecer a todos vocês, e também agradecer, porque nós estamos chegando a marca de 6 mil inscritos, cara, olha só, eu comecei esse canal em 2015, sem nenhum intuito, né, e graças a Deus, estamos chegando a 6 mil inscritos, e eu só tenho a agradecer, como já disse, né, sou muito grato a Deus, primeiramente, a todos vocês por estarem aqui, junto comigo, nesse canal, que está crescendo, graças a Deus. Gente, muito obrigado pelo vídeo de hoje, eu volto mais para frente, com outro vídeo, valeu! e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma